Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais três lindas edições da coleção American Cars, da editora Planeta de Agostinho Altai, na escala 1x43. Essa coleção que é cada dia mais apaixonante. Esse é o 18º envio, são as edições de número 47, 48 e 49 da coleção. A edição 47, esse Chevrolet Vega Enco Stinger Coupé, de 1972. A edição 48, é o Pontique GTO Royal Bobcat, de 1968. E a edição de número 49, esse clássico lindo Ford GT40 MK1, de 1967. Essa coleção que é difícil de ser encontrada, em bancas até o momento eu não vi ela ser comercializada. E cada modelo, um mais lindo que o outro. Enfim, eu sou apaixonado por esses Muscle Cars, e essa coleção, a qualidade da escolha dos modelos, mais a qualidade da miniatura, estão incríveis. Vamos aqui apresentar a edição 47, que é o Chevrolet Vega Enco Stinger Coupé, de 1972. Esse Vega é incrível, né? Vega Enco Stinger Coupé. Enco, né? Os Chevrolet Camaro, Chevele, Nova, modificados por Enco, estão entre os Muscle Cars mais exclusivos, o que muita gente ignora. Porém, o Enco também desenvolveu uma preparação para o Vega, o mais modesto dos Chevrolet da época, batizado como Enco Stinger. Deste carro, foram fabricados apenas 400 unidades. Foi fabricado em 71, apenas com a carroceria hatchback. A marca oferecia outras duas, notback e comeback. Desta última versão familiar, em 72, foram vendidos 50 unidades. Olha, carro extremamente raro, né? Vamos aqui passar rapidamente com a revista, contando aqui um pouco da história desse Vega. Muito lindo, olha só que bacana. Esse azul aqui, bem bacana, bem lindo mesmo. Aqui o carro idêntico ao nosso, a miniatura, porém esse aqui é a laranja, a nossa miniatura é em vermelho. Pink's Peak, Rio Klimbe. Vamos lá, apresentar a família Carleone, Corleone. Vamos apresentar o que interessa, que é a miniatura. Está aqui a edição 47 da coleção Chevrolet. É, American Cars, não, estou lendo o Chevrolet aqui, lendo o Chevrolet aqui, falei Chevrolet. Chevrolet Vega, Enco, Sting Coupé, 1972. Olha a qualidade dessa miniatura. As rodas incríveis, esses pneus estão lindos. Aqui o detalhe, Enco. Muito bem pintado. As lanternas, a placa. A pintura ficou realmente linda. Deixa eu tentar melhorar a iluminação aqui. Olha os faróis. Sensacional. O clássico esportivo. Esse Moscow Car, esse Vega, a gente, quem assiste naquelas corridas proibidas, né? Do canal Street Channel, tem um Vega preto lá, muito lindo. Esse Vega não é o símbolo da gravata aqui da Chevrolet, né? Não, não se fala muito, não sei se teve, não era dos Muscle Cars mais famosos, melhor de se dizendo. Mas é um carro muito interessante, né? Legal demais, tá aí. Como sempre falo, eu não tiro do blister porque ainda não tem um lugar pra deixar expostos. Então, as minhas miniaturas ficam todas por enquanto no blister. Já respondendo algumas perguntas que sempre aparecem no canal. A edição de número 48, Pontico e GTO Royal Bobcat, de 1968. Tem um amigo, Michael Beppo, do canal Driver. Super fã de Pontico aí, ó. Se esse Pontico fosse verde, então, ele ia ficar doido. GTO Royal Bobcat. Não foram apenas as grandes marcas norte-americanas que fabricaram Muscle Cars. Na era de ouro do final da década de 60 e princípio da seguinte. Diversos distribuidores importantes modificaram alguns Pony Cars da época em suas oficinas para lhes dar aspecto de desempenho de um Muscle Car. Pontico e GTO tornou-se pelas mãos de especialistas da Royal em um dos Muscle Cars mais potentes do seu tempo, com quase 400 cavalos declarados. Olha que lindo. Sensacional. Esse Pontico é muito lindo, né? Olha o interior, que clássico. Olha o tamanho do motor 428. V8, né? De respeito. Essa frente do GTO é muito linda, né? O tamanho dessas rodas. Solisticia. O último esportivo. Demolition Derby. Corridas de destruição. Clássico americano aqui, né? Bem legal. Olha que perigo. Muito legal. Deve ser muito legal ir assistir uma corrida dessa. Tá aí, ó. Tá aí. Vamos lá. Mostrar o que interessa. Edição 48. Pontique GTO Royal Bobcat. 1969. Olha a pintura desse carro. Olha esse azul com essa faixa branca. Olha que lindo. Que lindo. O pneu com essa faixa vermelha. O logo GTO ali. Olha as linhas desse carro. Olha essa faixa branca. Olha essa faixa branca. Que detalhe incrível. As lanternas traseiras aqui. Sai do escapamento. A placa. A perfeição dessa miniatura. Bem harmonizada a pintura nesse azul e branco, né? Olha a frente desse carro. Essa entrada de ar é sensacional. Olha o tamanho que é o capô do motor. Muito lindo. Muito lindo. Não vejo aonde ter essas miniaturas dessa coleção American Cars. Todas expostas em uma parede. Sensacional. A qualidade. Olha essas rodas. Que linda. Bem bacana, né? Qualidade incrível. Esse carro é muito apaixonante. É muito lindo. Agora um clássico aqui, ó. É... Americano. Esse Ford aqui. Ficou eternizado recentemente naquele filme Ford vs Ferrari, né? Que esse é o carro que venceu a Ferrari, né? Em Le Mans. Ford GT40 MK1 de 1967. Eu fui no Museu Henry Ford em Detroit. Tem até uma foto. Eu fiz um... Tem vídeos aqui no meu... No canal. De 2018. Dessa visita desse Museu Henry Ford lá em Detroit. E eu tirei foto com esse carro. Realmente é emocionante. E ele é muito baixinho. É muito pequeno. E é muito lindo. É muita história. Se arrepia perto desse carro aqui. Porque são raros, né? Não existem muitos. Enfim. O regulamento esportivo obrigou a Ford a construir unidades de série do GT40. Para manter a sua homologação como carro de competição. Assim, a marca construiu uma pequena série de veículos de rua. Mas, ao contrário do previsto, teve muitos problemas para encontrar compradores. É... O preço era altíssimo, né? Ford GT da série mantinha a espetacular aparência do modelo de corridas. Mas, era pouco prático no uso diário. Hoje, vale uma nota. É uma fortuna esses carros, né? A versão de roxo GT40 mantinha o motor V8 de 4,7 litros. Com quatro carburadores Weber. Olha que lento. Sensacional, hein? Pensar que esse desenho aqui de um carro de 1967. Acredita? Ao de 2004. Que lindo. Não precisa mudar muita coisa, né? Esse carro em 1967 já é lindo. Rodovias pedagiadas. É, aqui no Brasil, põe pedágio em tudo, né? Nos Estados Unidos, um pouco que eu andei lá, não vi muitos. Aí, ó. Tá aí, ó. Casamento de Elvis, aí, ó. Mais um pouco de história americana. Agora, vamos ao que interessa. A edição de número 49. Ford GT40 MK1 de 1967. Não. Essa miniatura aqui é de ficar com ela na mão. E curti, assim, umas duas, três horas, namorando ela. Lindo. Incrível. Difícil achar tantos adjetivos para essa miniatura. E para esse carro, olha isso aí do escapamento. Que sensacional. Olha esse motor. Sem janelas, é claro. Um carro de competição. Não tem janelas. Olha aqui a pequena janelinha. Olha só. Os faróis. Um carro de 1967. Olha essas rodas. Que linda. Essa miniatura ficou perfeita. Que é a porta asa de gaivota, né? Sensacional. Adorei no branco esse azul Ford aqui. Azul característico da Ford, né? Esse azul. Muito legal mesmo. Tá aí, pessoal. Fazer um review. Edição de número 47. O Vega Enco. De 1972. Tá aí, ó. Apresentado. A edição de número 48. Que é o Pontique GTO Royal Bobcat. Lindo demais, ó. E a edição de número 49. O Ford GT40 MK1. De 1967. Tá aí. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram. ArrobaGarageDoChico. E deixa aí nos comentários qual dos três vocês gostaram mais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.